Não adianta procurar Se você gosta de ouvir, tocam aqui Todo mundo aqui vai dançar Vai dançar Are you ready? DJ Prompt this Are you ready? Are you ready? Are you ready? It's a success! Toca here! Pum-pum-pum Bum lum hum hum Are you ready? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.